Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar. E vamos falar dessa polêmica que tá rolando aqui, porque a J.K. Rollins, criadora do Harry Potter, foi oficializada como produtora executiva do reboot de Harry Potter, que vai ser feito para formato seriado na HBO Max e que vai ter temporadas, vão ser várias temporadas, cada temporada vai cobrir um livro. E o formato série vai dar a oportunidade de expandir mais o universo, de ir mais a fundo de certas questões, personagens, relacionamentos, que não é possível fazer um filme de uma hora e meia, de duas horas. Mesmo que o filme tenha duas partes, muita coisa fica de fora e muita coisa pode ser incluída também nesse vasto universo desenvolvido pela autora. Então a ideia é fazer um seriado pra uma nova geração. Eu acho que os milênios ficaram se sentindo um pouco ofendidos, contraídos com essa nova série, como se não precisasse de mais nada de Harry Potter, os filmes se bastavam. É verdade, os filmes ainda são atuais, ainda podem ser assistidos tranquilamente, não acho que ficaram datados, nem acho que precisa de recontar essa história. Mas a gente sabe que a roda da grana gira. E é óbvio que a gente teria mais e mais e mais reinvenções da saga Harry Potter, porque é uma máquina de fazer dinheiro, deixou a mulher milionária e ela não vai deixar de contar essa história várias vezes em várias mídias e pra outras gerações, só porque uma certa parcela do público tem apego com esses personagens. Essa é a primeira polêmica, de ter ou não uma reinvenção do Harry Potter. Vão ter outros atores, vão ter escalar outros atores e isso aí vai gerar aquela rejeição inicial e tal. Mas eu imagino e eu tenho consciência de que isso é voltado pra crianças de 10 anos hoje e não crianças de 10 anos há 20 anos atrás. E é uma nova geração, é um produto que vai ser feito pra criar uma nova leva de pequenos consumidores de tudo relativo a Harry Potter e manter a franquia em evidência, manter a franquia vendendo. Na verdade é essa. Ah, não precisava de mais Harry Potter. Não, mas vão fazer porque é assim que funciona o showbiz. Essa é a primeira polêmica. A segunda polêmica é a própria J.K. Rowling, pelos comentários que ela faz abertamente, sem pudor nenhum, que deram pra ela uma pecha de transfóbica. Ela é totalmente contra as pessoas trans, tanto homens ou mulheres, serem considerados como homens e mulheres. Ela tem um posicionamento dela que eu acho que é relativo a uma senhora inglesa da idade dela. E os fãs, uma parcela dos fãs mais desconstruídos, com a cabeça mais progressista, acham que ela tá falando bobagem e que ela deve ser punida de alguma forma pelas falas dela. E aí faz esses movimentos de boicote, faz esses movimentos de fazer cancelamento, de tentar uma espécie de exposed, essas palavras que hoje em dia estão em voga nas redes sociais, pra tentar atingir de alguma forma a J.K. Rowling, pra ver se ela muda de ideia, sentindo no bolso a repercussão e as consequências das posições dela. Essa é a situação que nós estamos vendo nesse momento. E aí tem uma terceira treta, que é o fato dela ser produtora executiva da série Harry Potter, que tá fazendo muita gente reiniciar um processo de boicote, porque já não tava feliz com a série, já não tava feliz da série que tá sendo produzida, ainda mais com a autora como produtora executiva. Então essa série deve ser cancelada e deve ser rejeitada imediatamente pra ela aprender que não se mexe com certos elementos que são imutáveis, ao mesmo tempo com ideias que são problemáticas porque estão imutáveis. Então o Harry Potter não pode mudar, não pode ser diferente, mas J.K. Rowling precisa ser diferente, precisa mudar. Então essa parcela dos fãs, vocal na internet, está rejeitando o fato de J.K. Rowling ter sido apontado como produtora executiva. Bom, talvez não seja muito claro para essa parcela do público que é um produtora executiva. O produtor executivo não tem necessariamente um mando criativo. O produtor executivo paga, ele assina os cheques. O produtor executivo contrata um roteirista, contrata um diretor, paga tudo no final. Esperando o quê? Tirar um dinheiro depois. Então vamos supor que é uma série, o produtor executivo banca a série, paga tudo, depois que a série é vendida ele pega o dinheiro, pega a parte dele, pega o investimento dele e o resto aí, paga o resto, impostos e tal, cuida da grana. E a J.K. Rowling está como produtora executiva. Então o fato dela ser produtora executiva não necessariamente vai trazer a transfobia dela ou os preconceitos dela para a série. Não necessariamente. Mas a gente nunca pode tirar da cabeça que ela é criadora da parada. Mesmo que ela não estivesse botando dinheiro na série, ela teria alguma relação criativa com a série, não tem como. Ela é dona da parada, ela é dona dos direitos. Dos direitos, claro, de autorais. A gente sabe que a Warner adquiriu os direitos do Harry Potter. Então mesmo que ela não concordasse em fazer uma série, a Warner faria a série, mas ela é consultora ali, criativa, porque ela é dona dos personagens. Então ela teria, de qualquer maneira, uma participação nessa série. E o fato dela ser produtora executiva não faz ela ter mais ou menos mando nos direitos, nos direcionamentos criativos. Por exemplo, se a Warner botar na cabeça que quer um personagem trans dentro de Hogwarts, não há nada que a J.K. Rowling possa fazer. Ela pode chiar, ela pode brigar, ela pode deixar a produção executiva, ela pode desmonetizar a série, pode, mas não há muito que ela possa fazer, porque os direitos... E concluindo, eu falo o seguinte, não adianta você querer bater na J.K. Rowling nas redes sociais e continuar gostando do Harry Potter, porque você comprando coisas do Harry Potter, você está dando dinheiro para a J.K. Rowling. Então ou você não dá dinheiro para a J.K. Rowling, você abandona o Harry Potter, ou você vai ter que aturar as opiniões dela. Vai ter que tancar, não tem jeito. O que eu acho engraçado é que, apesar desse vocal todo contra J.K. Rowling e tal, ela continua fazendo rio de dinheiro. E não há um boicote de Harry Potter que tenha dado certo. Não há um boicote que tinha tirado substancialmente lucro dessa franquia. O game que saiu ano passado faturou monstros de dinheiro. E Harry Potter continua faturando monstros de dinheiro, porque tem uma fanbase muito fiel apesar da autora, que pode até não concordar com o que ela diz, mas continua consumindo os personagens, as histórias, tranquilamente. Tem gente que fica constrangida. Tem gente que até faz um esforço para não consumir nada. Mas acaba gostando, porque faz parte da história, faz parte da infância. Isso aí sempre volta, as referências e os personagens. Então é uma situação muito complicada separar a autora do produto. Então é isso que está acontecendo. O fato dela ser produtora executiva não altera os rumos da série. A série vai seguir o seu caminho, vai ter o seu planejamento, vai ter o seu direcionamento. O fato que a Warner Bros. Discovery decidir que deve ter, a J.K. Rollins recebe, obviamente, pelo uso dos personagens e vai receber pelo sucesso da série. Se for um sucesso, ela recebe o investimento dela de volta. O fato dela estar botando dinheiro não muda muita coisa. E mais uma vez, os cães ladram e a caravana passa. A gente vê boicotes na internet toda hora e os boicotes sempre falham, porque não é assim que a banda toca. É uma franquia forte demais para algum movimento de boicote na internet funcionar. Porque a maioria das pessoas não lhe dão a mínima para a opinião da J.K. Rollins. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.